A Polícia Militar do Rio Grande do Norte tem hoje pouco mais de 8 mil homens, mas pelo critério da lei aprovada em 2009, a Polícia Militar hoje tem um quadro deficitário superior a 4 mil policiais militares, ou seja, deveríamos ter algo em torno de 12 mil policiais militares, temos apenas 8 mil. Essa é uma realidade. Um outro cenário também posto dessa realidade, foi promovido um concurso público para policial militar, foram aprovados ou estavam para ser convocados 824 homens. Pouco mais de 700 fez a prova ou os exames médicos e o psicoteste. Desses pouco mais de 700, mais de 500 foram reprovados, ou seja, estão descartados para a convocação ou para o curso de formação de policial militar. O número, a estatística, trouxe uma grande insatisfação, para não dizer revolta, junto aos concursados. Uma desconfiança, um questionamento sobre que tipo de critério é usado para o psicoteste. Eu não entro aqui nesse mérito, mas entro em outro mérito. A realidade posta da convocação urgente de policiais militares. Não quero dizer em absoluto que devem ou não ser convocados os que foram reprovados, mas a situação de novos policiais militares nas ruas do Rio Grande do Norte é uma realidade urgente e posta. A não convocação dos pouco mais de 700, porque foram reprovados, exige de imediato, uma atitude do governo, dos gestores, para abrir um novo concurso público. Mas há de se considerar também o direito legítimo, legal, desses reprovados terem todas as explicações e as justificativas sobre o porquê. Exatamente por isso, chega em boa hora e de forma muito sensata a medida anunciada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, ela propõe anular esses exames feitos e fazer novos exames. É sensato, porque a gente há de convir. 700 pessoas reprovadas em um psicoteste é demais. Por outro lado, há também, ou uma realidade já posta, é que essa disputa, esse clima tenso entre os concursados e os gestores da segurança e os gestores da segurança e o resultado desse concurso vai naturalmente para uma outra esfera, o judiciário. O detalhe, ou o grande problema, é que enquanto essas decisões vão se arrastando, a população do Rio Grande do Norte se mantém em uma mesma e dura realidade. O clima de segurança agravado pelo déficit no número de policiais militares. É uma difícil equação, porque há de se resolver essa questão dos concursados reprovados, há de se resolver a convocação imediata, mas também é realidade dessa equação um novo concurso público para policiais militares. Porque não são os 100 nem são os 700 convocados que vai resolver esse déficit de policiais militares que, repito, hoje já supera os 4 mil homens.